Vamos conhecer agora a Vitória Barreto, na verdade nós já falamos da Vitória Barreto, essa atleta de 15 anos aqui de Três Lagoas, a gente acompanha aí essa trajetória dessa jovem e é mais um atleta que brilha no cenário nacional, foi campeã brasileira, campeã brasileira de atletismo. Eu fui lá conversar com ela, você confere agora. Bom, eu cheguei lá em Aracaju, foi bom os primeiros dias, foi chegando a ansiedade um pouco para competir, mas foi bom, a competição em si foi maravilhosa, no meu último arremesso consegui o título de campeã da prova, foi maravilhosa essa competição, teve muita ansiedade, adrenalina, mas foi maravilhosa. Você arremessou o peso para qual distância? 14 metros e 90. Já tinha arremessado essa distância? Nunca, cheguei na casa dos 14 e já fui para os 14 e 90, nunca tinha, minha marca era 13 e 58. Agora Vitória, você chegando a essa marca, colocando inclusive Mato Grosso do Sul em destaque, Três Lagoas em destaque, a partir de agora, como é que fica a sua vida como atleta de arremesso de peso, em relação às outras concorrentes? Vai aparecendo novas oportunidades, a gente tem que abraçar todas elas, né, porque, como diz o Reinaldo, o cavalo arriado só passa uma vez só, então, mas vai subindo as oportunidades, mas está tudo indo como Deus quer. Isso quer dizer que você já recebeu algum convite de alguma outra cidade para competir? Não, convite de outra cidade não, mas vai aparecendo pessoas que estão interessadas no esporte, vai aparecendo outras pessoas aí, a gente vai conversando de pouquinho em pouquinho e é isso. O que você falasse para nós, o significado dessa medalha de ouro? Essa medalha de ouro veio num período que eu estava precisando dela, eu estava sentindo que, ela, eu sabia que, no meu coração, eu estava sentindo que ela ia vir nessa competição, mas quando eu cheguei lá e vi que meu pensamento se concretizou, quando eu peguei ela mesma, eu senti que ela estava na minha mão, que ela era minha, foi muito especial, foi maravilhoso, maravilhoso, essa sensação de gratidão, todo o meu treino valeu a pena. A partir de agora, Vitória, como é que fica o seu calendário de competições e de treinos? Meu calendário de competições, mês que vem, se eu não me engano, dia 15 a 17 de setembro, tem o Brasileiro Sub-23, nele a gente vai em busca de melhorar a marca, agora, na próxima semana a gente tem torneio Sub-18, em busca de melhorar a marca também, e é isso, a gente tem treino todos os dias, segunda a sexta, e nas competições em busca de melhorar a marca. E essa marca é os 14,90? Sim, os 14,90, agora é subir para 15, e aumentando de pouquinho em pouquinho, mas vamos. Como é que você foi recebida na sua escola, aqui em Três Lagos, sendo a campeã brasileira de arremesso de peso? Estou muito feliz, aqui em Três Lagos cheguei e tive o acolhimento de todos, foi uma experiência maravilhosa chegar com a medalha de ouro, podendo representar a minha cidade, meu estado, maravilhoso subir no lugar mais alto do pódio, com a medalha de ouro representando o meu estado, muito bom.